Fala galera do canal Mas Guri Menos Red, tudo beleza com vocês, tudo joinha, pois é, começando mais um palpite do dia, palpite de zebras para terça-feira, é, palpite de zebras para terça-feira, fica até o final do vídeo que a zebra está top essa feira de Champions League, vamos com tudo, tá legal? Já peço a você que fortalece nosso aquele likezão maroto, é, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, está chegando agora, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada, porque aqui nós temos palpites, temos zebras e muitos conteúdos no canal para você, tá legal? E quer fazer parte do nosso grupo free? É, o grupo free Mas Guri Menos Red, show de bola com entradas ao vivo durante o dia para a gente estar pegando, está lucrando também nas entradas ao vivo, vou deixar o link na descrição aí para você vir fazer parte da família, isso mesmo, vir fazer parte da família Mas Guri Menos Red, grupo free, link na descrição para a gente estar operando no mercado juntos. Tá legal? Valeu, agora fica aí com os vídeos da zebra, tamo junto. Pois é galera, vamos dar início ao nosso trabalho para essa terça-feira, muitos jogos para a gente estar operando no mercado aí, Copa Libertadores, é, Copa Libertadores aí entre a América Mineira e Barcelona, igual aqui o jogo bom, temos jogos do Sul-Americano também, é, Liga dos Campeões, dois jogando de bola aí, se parece um joguinho desse que a gente está analisando aí no mercado juntos, temos a Copa do Brasil, Copa do Brasil para essa terça-feira, está show de bola, para a gente estar buscando no mercado, e temos outros campeonatos aí também, para a gente estar observando e com certeza também tentando buscar aí os golzinhos no mercado aí para essa terça-feira, tá legal? Mas aqui é Copa e de zebra, vamos com tudo, já vamos começando aqui na Escócia, Championship da Escócia, Patrick contra Queen of Surf, é jogo bom para a gente estar observando na Escócia aí, olhando a classificação, Patrick vem na terceira colocação, né, está melhor colocado, enquanto o Queen of Surf vem na nona colocação, que vem apenas 26 pontos, né, enquanto o Patrick está com 42 pontos, mas, olhando aqui, galera, isso mesmo, olhando aqui, nos últimos jogos, o Queen of Surf joga fora de casa, veio muito bem, jogando muito bem, vem de três vitórias consecutivas, então, com certeza, vai dar trabalho para o Patrick, e olhando o confronto entre eles, a gente vê que é confronto bastante equilibrado, então, vamos com tudo aí, tentar essa possível zebra, zebrona aí, com essa ordem de 5.25, colocar a possível vitória do Queen of Surf, nessa terça-feira, palpites de zebras para terça-feira, na Escócia, Championship, rodada 25, joguinho a partir da 16.45, vamos com tudo. E já passando aqui para Blackburn Mewal, jogo bom na Championship, né, Inglaterra, é, jogo bom para essa terça-feira, na Championship, rodada 23, joguinho a partir da 16.45, né, vamos com tudo, analisar esse jogo aqui juntos, e olhando aqui, galera, a sense do Blackburn aí, vendo a sense muito negativa, galera, três derrotas, apenas uma vitória e um empate, enquanto o Mewal vem de várias vitórias consecutivas, então, tem tudo para a gente estar buscando no mercado aí, uma possível vitória, apesar do Blackburn vir na quarta colocação, na Championship, o Mewal vem na décima colocação, mas o Mewal vem jogando melhor, então, vamos sim buscar essa zebrinha do Mewal, aí, com essa ordem de 4, na Championship da Inglaterra, vamos com tudo, tá legal? E agora, passando aqui para outro jogão também, na Championship, Conventry contra o Luton, jogo bom para a gente estar observando, o Conventry aí, olhando aqui, a sense dos dois, a gente vê que vai ser um confronto bastante equilibrado, vai ser confronto bastante equilibrado, o Conventry joga em casa, e olhando a classificação, o Luton vem na oitava colocação, enquanto o Conventry vem na décima primeira, então, com certeza, o Luton aí está tentando buscar uma vitória para entrar aí no G4, tem tudo para pegar essa vitória do Luton, então, vamos trabalhar nessa possível vitória do Luton, com essa ordem de 3,60 no mercado, na Championship, rodada 26, vamos com tudo, tá legal? E já passando aqui para Liga dos Campeões, é, jogo bom aí, Bayern de Munique, Real de Salzburgo, é jogo bom para a gente estar observando, com certeza, o Bayern favorito joga em casa, tem tudo aí para sair vitórias nesse confronto, claro, mas vamos procurar trabalhar em outro mercado aí, né, o Bayern que vem de empate, o Leverkusen na última confronto, na Bundesliga, enquanto o Salzburgo vem de uma vitória de um chocolate 4x0, né, na Liga da Áustria, então, tem tudo aí para a gente estar buscando sim, vamos trabalhar aí galera, vai ser um jogo aí bastante equilibrado, no confronto equilibrado, então vamos trabalhar nesse possível empate no primeiro tempo, galera, isso mesmo, um possível empate no primeiro tempo, vou deixar a ordem para você ver aí, para a gente estar buscando aí nesse mercado, show de bola, vamos para a gente conseguir aí esse possível resultado, tá legal? E agora passando aqui para América Mineira e Barcelona, igual aqui do Equador, Copa Libertadores, para essa terça-feira, tem tudo para a gente estar trabalhando no mercado também nesse jogão, na Copa Libertadores, joguinho a partir das 21h30, vamos com tudo, e olhando aqui, o América Mineira não vem tão bem, galera, isso mesmo, não vem tão bem, né, o Barcelona, igual aqui, vem de várias vitórias aí no campeonato equatoriano, está bem demais, está jogando muito bem, claro que vai ser um confronto bastante duro para o América Mineiro, então vamos trabalhar aí nesse possível empate, galera, isso mesmo, trabalhar nesse possível empate, com essa ordem de três aí, para essa terça-feira, Copa Libertadores, palpites de zebras para terça-feira, vamos com tudo, tá bom? E agora passando aqui para Nublance e União Galera, Copa Sul-Americana aí, também para essa terça-feira, jogo de Copa Sul-Americana, temos Copa Libertadores, temos Copa do Brasil, tem vários jogos aqui para a gente estar olhando aqui, e agora vamos trabalhar nessa Copa Sul-Americana, olhando esse confronto, tem confronto chileno, dois times do Chile, isso mesmo, os times do Chile, União Galera, que não vem tão bem, vem de vários empates, de derrotas, enquanto o Nublance joga muito bem em casa, tem tudo para ele conseguir essa possível vitória assim, em cima do União Galera, mas vamos trabalhar no mercado bom aí, vamos trabalhar na possível vitória do Nublance no primeiro tempo, vou deixar a ordem para você ver desse mercado aí, então vamos com tudo, tentar buscar essa possível vitória do Nublance no primeiro tempo, tá bom? E agora passando aqui para a Copa do Brasil, Figueirense e Cuiabá, confronto bom aí para a gente estar observando aí, na Copa do Brasil, nessa terça-feira, joguinho a partir das 21h30, então jogo 1 entre Figueirense e Cuiabá, olhando aqui o confronto dos dois, vamos aqui ver a Rença, os dois vêm jogando muito bem, com certeza vai ser um confronto bastante equilibrado aí, nesse jogão da Copa do Brasil, então não tem muito o que a gente discutir, vamos trabalhar nesse possível empate também, com essa ordem de 3.10, com certeza tem tudo aí para a gente estar trabalhando também nesse empate, na Copa do Brasil, entre Figueirense e Cuiabá, palpite de zebras para terça-feira, vamos com tudo, tá bom? E agora passando aqui para Fluminense do Piauí e Santos, é galera, jogo também aí, com certeza é zebrona aí, Fluminense do Piauí, com certeza o Santos é favorito para esse jogo, tem tudo para sair vitórios nesse confronto, mas olhando aqui o Fluminense do Piauí joga muito bem em casa galera, joga muito bem, com certeza vai dar trabalho para o Santos, claro, o Santos aí é favorito, com certeza tem tudo para estar ganhando esse confronto, mas tem tudo para pintar uma zebra aí sim, do Fluminense do Piauí, Copa do Brasil pinta sempre bastante zebra, a gente sabe disso, é jogo de Copa, então vamos com tudo, vamos buscar sim, essa possível vitória do Fluminense do Piauí em cima do Santos, tem tudo para a gente estar buscando nesse mercado aí, essa possível vitória do Fluminense do Piauí em cima do Santos, na Copa do Brasil nessa terça-feira, tá bom? Então é isso galera, se você gostou do vídeo, já deixa teu like, fortalece nós, se inscreve-se no canal, ativa o sininho, valeu, um abraço e até o próximo vídeo, tamo junto!